O presidente Jair Bolsonaro destacou hoje o que ele chamou de baixa no preço dos combustíveis. Durante o discurso em Feira de Santana, na Bahia, ele cobrou os governadores que baixem o SMS. Olha só. Começou conosco reduzindo ou zerando os impostos federais. Agora chegou a vez dos 27 governadores do Brasil. Uma lei sancionada por nós, há pouco, obrigou de que se estabelecesse o teto dos impostos estaduais. A maioria dos governadores já começaram a reduzir o preço dos impostos estaduais.